A Idaron e Senazag discutem estratégias para a vacinação dos rebanhos contra a raiva na faixa de fronteira. A parceria, que já era realizada em combate à febre afetosa, agora continua em preservar o rebanho do estado de Rondônia. Existem várias doenças hoje e essas doenças não têm linhas de fronteira. Então, é um acordo da agência Idaron, juntamente com o Senazag, é um apoio binacional, onde nós estamos prestando também um apoio à agência boliviana para tentarmos erradicar a raiva nessas áreas de fronteira. A transmissão da raiva é ocasionada por um morcego, um morcego hematófago, onde pode atingir todos os animais herbívoros das propriedades rurais. A ação tem como objetivo realizar o monitoramento dessas áreas com inspeção nas propriedades rurais. Hoje, Rondônia é considerada livre de febre afetosa sem vacinação. E uma parte do país, da Bolívia, também é considerada livre de febre afetosa sem vacinação. Só que o principal objetivo nosso, além de realizar o controle da raiva, é também realizar o monitoramento epidemiológico, onde nós vamos realizar atividades de inspeção de pato e boca e o monitoramento desses animais, dessas propriedades bolivianas. Uma ação conjunta com o departamento do Senazag, que é o responsável pela defesa sanitária animal e vegetal da Bolívia. A vacinação contra o vírus da raiva não é obrigatória, mas a orientação é que se faça. Pelo menos uma vez do ano, realizar a vacinação contra a raiva, porque é uma forma da gente conseguir controlar essa doença. Nós temos que se atentar que a raiva é uma doença que é considerada como uma zoonose, que é uma doença que pode ser transmissível para os seres humanos. Então, muito cuidado na manipulação em alguma propriedade ou até mesmo em área urbana de animais como o morcego, porque muitos produtores não conhecem o verdadeiro morcego, que é o hematófico. Acabam se confundindo com outras espécies que se alimentam de insetos, que fazem a polonização de árvores. Alguns animais são frutíferos, que se alimentam de frutas e acabam espalhando a semente. O último foco registrado na região foi no município de Costa Marques. Uma área de 12 quilômetros foi monitorada pela IDAROM e incentivada os produtores a realizar a vacinação. A IDAROM pede atenção por parte dos produtores quanto ao manuseio dos animais e também a identificação de possíveis animais contaminados. Nós realizamos um trabalho de orientação técnica e acompanhamento com todos os produtores da região de Costa Marques, onde que nós orientamos a todos os produtores a realizarem a vacinação, onde que foram vacinados mais de 18 mil animais nessa área de foco. Então, a gente sempre orienta os produtores que observou alguma mordedura ou algum sangramento nos animais, por favor, comuniquem à agência IDAROM para que a gente possa atuar no controle desses animais e sempre realizar a orientação de vacinação contra a raiva em sua propriedade.